O meu nome é Luís Anjos, trabalho no Le Roi Marlain e estamos aqui para mais um momento Eu Faço com a marca da casa. Hoje vamos exemplificar como aplanar uma porta, nomeadamente em situações que a pessoa muda e coloca chão flutuante em casa, na maior parte das vezes as portas irão ter que ser retificadas ou aplanadas. Muito importante a nossa segurança, acima de tudo, usar sempre proteção, seja para as mãos, olhos e ouvidos. Inicialmente, ainda com a porta colocada, devemos sempre com uma régua e um lápis limitar em baixo a zona que queremos cortar da porta. Após termos delineado o que queremos cortar, é retirar a porta do local onde está instalado, colocar com uma manta protetora por baixo para não riscar a porta e em cima de dois cavaletes, de preferência ou com a ajuda de outra pessoa ou então presa com uns grampos. Inicialmente, devemos sempre debastar ligeiramente na ponta o lado que vamos cortar por final. Isto vai permitir que, após façamos o corte deste lado, a mesma porta no final não estale. determines para receber a porta do local onde está instalado, e deixar mais para tror, a média. Não acima do北os, mas instituições de hacerlo. Daqui custou, fica é затем você ter seu último comeleu. willá ver A CIDADE NO BRASIL Após termos apleinado toda a porta até a linha que delimitámos, a mema terá de ser completamente limpa e depois é só voltar e aplicá-la no sítio onde já estaria. Obrigado. Este foi mais um momento Eu Faço com a marca da casa e até breve.